Sabedoria sem limites. Por que sabedoria sem limites? Porque existem dois tipos de sabedoria na Bíblia. A sabedoria humana, e o apóstolo Paulo coloca muito bem essa parte da sabedoria humana, que inclusive não devemos ser persuasivos com sabedoria humana, diz o apóstolo Paulo, e a sabedoria divina, que é mencionada de Gênesis Apocalipse. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então existe uma sabedoria que vem de cima, que vem do alto. E o que você precisa entender nesse primeiro dia que vai começar uma nova estação, uma nova fase na tua vida, na tua caminhada, nos teus empreendimentos, no teu relacionamento? Que a sabedoria é uma conquista. Ela não é algo que simplesmente vem sobre você como a unção, por exemplo. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de receber algum tipo de unção, mas você está no meio de um poder de Deus tremendo, você vem na frente, e o louvor está fluindo, e de repente você sente um arrepio quando você vê o Espírito Santo te tomou. Isso é unção que vem sobre a tua vida, uma capacitação para alguma coisa. Só que isso, da mesma forma que você recebe instantaneamente, também vai embora instantaneamente. No primeiro erro lá fora, na primeira distração lá fora, isso já não está mais contigo, vai embora. Já a sabedoria é uma conquista progressiva e também não te abandona facilmente. Tudo que você ganha progressivamente não vai embora rápido. Fica com você há muito tempo. Mas tudo que você ganha rápido, exemplo disso são os ganhadores da Mega Sena. Ganham 60 milhões, passam 5 anos, o Globo Repórter já fez várias reportagens sobre isso. Passam 5 anos, não tem mais o dinheiro. Como se gasta 60 milhões em 5 anos? Eles precisam dar um curso sobre isso. Isso merece um curso. Porque se ele só parar esse dinheiro no banco, ele já tem pelo menos 1,5% nesse valor. Ou seja, existem pessoas que tudo que vem rápido, vai rápido, e tudo que é progressivo, tudo que vem crescendo na tua vida, não vai embora mais. Então você precisa entender que tudo que você quer construir de verdade, em qualquer área da tua vida, você precisa ir colocando tijolo por tijolo. Não adianta ter pressa. Quando se trata de sabedoria, é uma mescla de um monte de coisas. Conhecimento. Conhecimento vem de um dia para o outro? Não. Leva-se tempo para adquirir conhecimento. Outra coisa, outro caminho para a aquisição da sabedoria. Observação. Quase todo observador ou observadora são adeptos da sabedoria, recebem com mais facilidade a sabedoria. O próprio Salomão diz que a sabedoria dele foi dada por Deus e ampliada pela observação. Ele falou, observei tudo, observei a relva, observei a flora, a fauna, os animais, observei como se movimenta isso, como se movimenta aquilo, observei o pobre, o rico. Ou seja, ele escreve vários provérbios em cima de observação. E tem pessoas que não observam nada e querem sabedoria. Não adquirem conhecimento, querem sabedoria. Não observam nada, querem sabedoria. Não oram pedindo a Deus e querem sabedoria. Ou seja, todas as regras para você adquirir sabedoria, você quebra. Então, como você vai conseguir sabedoria? E por que a sabedoria sem limite? Porque a sabedoria divina não tem limite algum. A humana tem vários. A sabedoria humana, que na verdade não existe, é apenas uma demonstração, é uma maturidade da inteligência. Isso é a sabedoria humana. Você amadurece um pouco a sua inteligência racional, cognitiva, amadurecer um pouco isso, as pessoas começam a te chamar de sábio. Mas, na verdade, não é uma sabedoria. É só uma inteligência amadurecida. Você apanhou tanto da vida, que ficou mais inteligente, mais esperto. A gente fala, ela está mais esperta. Não comete os mesmos erros de antes. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do céu. Agora começou um problema. Porque tudo que vem do céu é espiritual. Você nunca vai receber um carro do céu. Quando alguém fala assim, Deus me deu um carro. Quem já escutou essa expressão? Alguém já escutou? Deus me deu um carro? O carro caiu do céu? Bum! Meu Deus! Foi assim? Não. O carro veio da mão de uma pessoa humana. Não foi um anjo que trouxe do céu. Deus usou alguém. É que a gente... No nosso evangeliquez, a gente vai direto ao assunto e fala, Deus me deu. Na verdade, teríamos que falar, Deus tocou no coração do irmão, que foi usado pelo Senhor, que foi convencido pelo Espírito Santo a me dar um carro. E ele foi lá em casa e falou, Deus mandou te dar. Aí é uma coisa. Mas, na verdade, tudo que desce do céu é espiritual. E Deus nunca vai dar algo espiritual para quem não é espiritual. E eu preciso que você comece a anotar para quem veio para anotar. Se você não for uma pessoa espiritual, você não vai receber das coisas espirituais. E a sabedoria é espiritual. A sabedoria é algo que vem do céu e tudo que vem do céu é espiritual. Como eu sei que eu sou uma pessoa espiritual, pastor? Não é falando em línguas. Eu não reconheço uma pessoa espiritual porque fala em línguas altas da igreja. Isso é espiritual, hein? Não é isso, não. Porque eu vi muita gente que fala em línguas altas na igreja e lá fora está mais carnal do que gente do mundo. Então, na verdade, não é a demonstração de um dom, grave isso, não é a demonstração de um dom que torna você espiritual. Porque os dons são irrevogáveis. Então, você sendo espiritual ou não, se uma vez foi lidado, não é tomado. Pegou? Então, você pode utilizar o dom sem ser espiritual. Logo, nenhuma demonstração de dons, talentos, virtude pode ser considerado algo espiritual. O que é ser espiritual? Em resumo, anote isso. Ser espiritual é, dois pontos, temer a Deus. Todo homem e toda mulher que teme a Deus. O que é temer a Deus? Antes de você fazer uma coisa, você sente aquele negócio, meu Deus, não, não posso. Quando você tem aquele não posso, isso não é para mim, quer dizer que você teme a Deus. Estou te explicando de uma forma mais popular, mais básica possível. Quando você tem a oportunidade de fazer algo e deixa de fazer, porque você fala assim, mas o que Deus vai pensar de mim depois? Como é que eu vou me consertar disso? Quando vem aquele sentimento em você, que você fica reticente em fazer alguma coisa, isso chama-se temor de Deus. É um respeito profundo pela pessoa de Jesus, que você não consegue cruzar a linha que te afasta dele. E toda pessoa que teme a Deus, e você vai entender que todas essas palavras têm uma conexão bíblica, daqui a pouco nós vamos entrar na Bíblia, todas as pessoas que temem a Deus deram um passo à frente para pegar essa sabedoria sem limite. Você nunca vai ver uma pessoa realmente sábia, portadora da verdadeira sabedoria, que não seja temente a Deus. Quem teme a Deus não mente. E todo mentiroso e toda mentirosa queima no inferno, por um motivo. Porque não teima a Deus. Não teme a Deus. Quem não teme a Deus está disposto a abrir a boca para falar coisas que não procedem. está disposto a abrir a boca para tocar na vida de outras pessoas. Todo mentiroso, toda mentirosa, todo homem, toda mulher que não teme a Deus está disposto a abrir a boca e cruzar a linha com seus pés do espaço que te afasta do Senhor. Essa linha é o temor. É quando você já não teme nada. É quando você já não tem vergonha diante de Deus. Eu estou começando assim, mas vai melhorar daqui a pouco, calma. Começa duro, depois vai amaciando. É que você precisa entender uma coisa. Nós vivemos dias difíceis. Parece fácil, mas os dias são difíceis. E no nosso meio, sempre vão entrar pessoas disfarçadas de ovelhas. Na tua casa vão tentar entrar pessoas disfarçadas de ovelhas. Em tudo que você faz, como diz a Bíblia, vão ter lobos tentando se disfarçar de ovelhas. Você sabe que é a única coisa, a única, que pode fazer você botar o olho numa pessoa e falar assim, isso é lobo. Isso não é uma ovelha. Sabedoria. Que traz junto com ela o espírito de discernimento. E você só alcança a sabedoria que traz o espírito de discernimento se você teme ao... Então a gente está num grande problema. Porque para você entender tudo que vai ser compartilhado na sexta-feira, você primeiro vai precisar se tornar obrigatoriamente uma pessoa espiritual. Senão não adianta você vir. E eu vou repetir. Ser espiritual não é falar em línguas, não é orar dez horas por dia. Ser espiritual não é vir à igreja todo domingo e nunca ter faltado uma ceia. Ser espiritual é temer ao... Temeu ao Senhor, você se torna uma pessoa espiritual. E cria uma conexão que ele pode descer o que é divino para dentro da sua vida. Descer o que é espiritual para dentro de você, que é um ser espiritual agora, porque você teme ao Senhor. E existem pessoas que simplesmente não conseguem temer ao Senhor e por isso também não recebem do que é espiritual. Então eles pedem, Senhor, me dá sabedoria. E nunca recebem. Porque o que é espiritual só entra em lugares, eis? Espirituais. Nada do que é espiritual vai ser compartilhado com o que é carnal. Então, eu percebo que sou uma pessoa espiritual quando eu começo a escutar, por causa do temor do Senhor, a voz do Espírito Santo. Eu posso ser uma pessoa que nunca subiu no púlpito, que não faz parte de ministério algum na igreja. Eu posso ser uma pessoa que não tem nenhuma participação efetiva no corpo de Cristo, num ministério público, por exemplo. Não é um ministério público que eu digo... Não o ministério público, agora está no... Mas o ministério que esteja aí, aberto a todos, todo mundo sabe quem é e tal. Mas não é isso. A grande chave da conexão para você realmente ser notado como um homem como uma mulher de Deus é quando você escuta o Espírito Santo. E para isso você não precisa de posição nenhuma. E escutar o Espírito Santo nem sempre é fácil. Quem acha aqui dentro que escuta o Espírito Santo e levanta a mão? Ok. Baixa. Quem errou em alguma coisa essa semana, levanta a mão. Então você se contradiz. Ou você escuta o Espírito Santo ou você erra. Os dois ao mesmo tempo não dá. Entendeu? Então a gente acha que escuta o Espírito Santo. Mas errou essa semana, errou ontem. Errou eu não estou falando nem de pecado, não. Às vezes eu estou falando de uma escolha precipitada. Uma decisão que não era para ser tomada. Um contrato que não era para ser assinado. Uma pessoa que não era para você ter caminhado. Ou seja, coisas às vezes que não são pecados mas são erros do dia a dia. Coisas que vão atrasando a sua vida. E ontem eu estava conversando com o meu pastor e eu falei pastor, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. E quando eu falei isso ele falou Tiago, eu tinha notado exatamente isso e eu já ia conversar contigo. E eu falei mas por que você não conversou antes? Ele falou porque isso é delicado. E como é que você falou isso para mim primeiro? Eu falei porque o Espírito Santo falou comigo ontem em uma oração. Aí a gente a gente chegou à conclusão seguinte olha como é importante temer a Deus. Quando você teme a Deus você escuta o Espírito Santo e ele te prepara para as coisas mais difíceis. Então eu teria que ser chamado a atenção numa área pelo meu pastor e o Espírito Santo me avisou um dia antes então meu coração já estava aberto e se eu não tivesse escutado o Espírito Santo provavelmente eu ia ficar pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? O que é isso? Porque é assim que a gente reage quando o Espírito Santo não está em nós. vem um espírito de rebeldia o coração fica duro você começa a se achar alguém e isso não importa a tua posição social você pode estar lá na base da pirâmide que você acha que é alguém quando o Espírito Santo não fala com você. E quando você recebe qualquer tipo de correção você não aceita. Então em cima disso eu comecei a pesquisar o porquê a sabedoria e a palavra de hoje andando em três só estou preparando o teu coração a palavra de hoje para mim é uma das coisas principais que eu já preguei em toda a minha vida. Em todos esses anos servindo ao Senhor o que eu vou lhe ensinar hoje é a única coisa a única coisa que me manteve de pé até agora. Eu posso dar mil motivos pelo qual eu tenho ido a alguns lugares tenho sido o que Deus tem me permitido ser mas o que eu vou lhe entregar hoje eu não tenho dúvida nenhuma é a base principal é o que me permitiu estar aqui hoje no altar falando com você. E o contrário disso que eu vou lhe ensinar é o maior inimigo da sabedoria. Da mesma forma que a sabedoria é uma pessoa e a Bíblia deixa claro isso e para quem me acompanha há um tempo eu tenho uma série chamada Escola de Sabedoria que eu já mostrei que a sabedoria é a pessoa de Cristo ou seja hoje a sabedoria que se comunica com nós é Cristo em nós ele está dentro da gente e ele comunica coisas que estão no céu é por isso que você consegue ver na frente das pessoas receber informação primeiro ter discernimento de espírito e todos os benefícios que a sabedoria traz é algo totalmente espiritual e é por isso que nunca vai habitar em você algo espiritual sendo você carnal. então você começa a temer a Deus o Espírito Santo começa a falar contigo a primeira coisa que começa a sair da tua vida é o maior inimigo da sabedoria vamos entrar na palavra de hoje abre por favor comigo em Provérbios capítulo 11 versículo 2 Provérbios capítulo 11 versículo 2 diz o seguinte vindo a soberba repete comigo bem alto soberba orgulho altivez soberba orgulho altivez são sinônimos não precisava repetir essa não mas tudo bem a Bíblia diz o seguinte vindo a soberba entrando o orgulho vindo a altivez sobre a tua vida virá também a fala alto o que vai vir também a afronta ninguém está repetindo por quê vou repetir a versão é diferente é isso a qual é a versão de vocês irmãos o que está escrito aí na versão de vocês a desonra a desgraça está boa essa aí irmã mais de Carapicuíba né a desgraça já começou a trazer um negócio ó vindo a soberba estou brincando aqui meus amigos de Carapicuíba gostam quando eu faço a brincadeira nunca nem fui lá não sei nem do que se trata não me julguem e vindo a soberba escutem isso vindo a soberba virá também a afronta a outra versão a desgraça a outra versão a desonra quem quer ser um desgraçado levanta a mão rapaz o cara levantou é melhor prestar atenção na palavra o cara levantou com vontade mesmo tipo aleluia segura aí para pedir para algum diácono já segurar os mãos ali vindo a soberba vem também afronta quem gosta de ser afrontado ninguém quem quer ser um desgraçado uma desgraçada ninguém quem quer ser desonrado ninguém só que quando a soberba que ninguém se acha soberbo ninguém se acha orgulhoso impressionante você assume vários pecados mas esse você sempre acha que não tem por quê? porque é o pecado de Lúcifer porque é o pecado mãe de qualquer outro você nunca vai cair em nenhum pecado sem primeiro cair no orgulho você nunca vai tropeçar na vida espiritual sem primeiro ser soberbo não existe essa possibilidade vou repetir quando a gente fala assim olha fulano caiu pastor fulano caiu a gente adora espalhar essas notícias crente adora tá sabendo não sobe do bispo não caiu quando a gente fala caiu a gente tá falando de que pecado? hã? adultério? é isso? sim ou não? é só isso impressionante fulano caiu você fala gente com quem? você fala não não ele caiu ele mentiu ah não ele roubou não mas aqui tava precisando não qualquer outra coisa você dá uma desculpa entendeu ou não? então a nossa cabeça tá posicionada caiu é um pecado sexual é adultério só que pro fulano cair em adultério qualquer outro pecado primeiro ele tem que ter ficado orgulhoso porque se não tivesse orgulho na vida dele ele confessaria antes de cair ele procuraria ajuda antes de cair porque ele não procurou ajuda? porque ele tinha vergonha de cair de patamar ele vai cair de qualquer jeito e muito pior mas ele não consegue ver isso ninguém cai em pecado algum se primeiro não cair na soberba a soberba antecede a queda mas os humildes mas com os humildes está a sabedoria humilde não é pessoa pobre a gente confunde é um problema de português nós temos um problema de entender português humilde não tem a ver com pobreza existem milionários que são humildes existem pobres que são soberbíssimos não tem a ver com condição social tem a ver com estado de espírito o nível que o Espírito Santo fala contigo o nível de temor de Deus que você tem determina o nível de humildade ou soberba que move em você e o maior inimigo da sabedoria é o orgulho ou a soberba ou a altivez qualquer nome que você se identificar mais porque é impossível para um orgulhoso alcançar a sabedoria porque a sabedoria vem através de aprendizado e o orgulhoso não gosta de aprender a sabedoria vem através de observação e às vezes você vai ter que observar coisas que você acha que é melhor do que ela e a sabedoria não vem sem observação a sabedoria vem do céu e você vai ter que pedir a Deus e Deus rejeita os soberbos mas abraça os humildes então nem atendido por Deus você será se continuar orgulhoso aí você fala mas eu não sou orgulhoso é igualzinho como eu pensava até descobri que eu era altivo e orgulhoso eu nunca tive ideia disso você descobre por pequenas coisas são pequenos pensamentos que começam a vir na sua cabeça pequenas coisas que começam a entrar e você acha que é normal que é do ser humano mas na verdade é uma preparação espiritual para começar uma queda terrível na tua vida porque sem sabedoria não tem outro destino nós vamos cair a sabedoria é o que nos blinda das decisões que nos fazem entrar nos buracos a sabedoria é o espírito que nos revela as coisas que ainda vão de vir e quando você não está conectado com a sabedoria quando você não tem uma sabedoria sem limites na tua vida você comete erros que uma criança cometeria apesar de já ter mais de 40 anos você deixa qualquer emoção qualquer sentimento dominar você e naquele momento da emoção você faz algo que vai ter que carregar para sempre e quando você permite que o orgulho fique quando você não consegue identificar porque o orgulhoso ele é tão orgulhoso que ele não reconhece que é orgulhoso ele vira uma pessoa teimosa soberba altiva ele acha que aquilo não tem nele mas são pequenos indícios por exemplo quem aqui já brigou com seu cônjuge já brigou ficou sem falar com seu cônjuge só três pessoas graças a Deus uma irmã pedindo ajuda ali me ajuda já brigou alguém? não quem brigou e voltou a se falar depois no mesmo dia todo mundo presta atenção quando você briga você já sabe que vai voltar a falar é ou não é? você já sabe tem um jeitinho depois a noite vai se aproximando as necessidades vão chegando você já vai dando jeito de reconciliar é impressionante mas você ficou seis horas sem falar e o que te deu coragem pra ficar seis horas sem falar com a pessoa que você ama chama-se orgulho esses dias meu filho José tem cinco anos vai fazer seis parou de falar comigo parou eu não lembro o que eu fiz você lembra? eu fiz alguma coisa que eu não deixei ele brincar com alguma coisa e ele falou você não é mais meu amigo virou a cara e parou de falar comigo eu falei então você também não joga mais videogame ele falou tá bom aí eu peguei os controles do videogame e guardei passou dez minutos porque criança se reconcilia muito rápido passou dez minutos eu falei ei filhão como é que você tá? não estou falando com você eu falei rapaz o negócio é sério já passou dez minutos ele passou meia hora eu falei ei filhão aí fiz com o controle assim eu falei agora é irresistível peguei o controle do videogame ei filhão ele falou assim não sou o seu amigo rapaz o negócio tá profundo tá na alma passou uma hora eu falei filhão já era pra gente estar brincando daqui a pouco a gente tem que sair a gente não brincou não quero falar com você ele ficou pelo menos umas duas horas sem falar comigo aí eu comecei a me arrumar já pro meu compromisso quando ele me viu saindo do quarto arrumado ele tava sentado no sofá olhou pra mim e já tava meio choroso e falou pai eu quero te pedir desculpa aí eu fui sentei na frente dele ele abracei ele falei filho eu te amo e a gente começou a se abraçar e tal ele falou vamos brincar pai eu falei não filho agora eu já preciso sair sabe qual é o problema do orgulho? ele te faz perder o tempo que você deveria estar desfrutando você vai até se reconciliar mas perder o tempo de desfrutar o orgulho faz com que você perca coisas coisas importantíssimas na sua vida o orgulho faz que você perca oportunidades que não eram para serem perdidas fulano tá mandou te chamar quer falar contigo não falo com ele porque não? porque ele fez tal coisa comigo há 25 anos atrás existem pessoas que não conseguem entender a bíblia que fala para você alimentar o inimigo quanto mais o amigo que te feriu e por causa do orgulho porque não tem nada a ver com a outra pessoa tem a ver com o teu orgulho você vai ter que reconhecer isso hoje para te poder passar para a semana que vem porque sexta que vem é uma outra pancada se você não administrar essa você não pega a outra você vai achar que eu estou batendo demais o problema é que você e eu somos orgulhosos a ponto de brigar com alguém que amamos e ficar um tempo sem falar isso é orgulho e é o maior inimigo da sabedoria uma porta se abre você fala para aquela porta eu não entro eu passo fome mas com ele eu não vou orgulho vai morrer de fome mesmo soberba eu não me misturo com aquele pessoal há um tempo atrás eu fui pregar num lugar e eram grandes pregadores na mesma conferência e eu cheguei sentei eu era o último a pregar e eu comecei a perceber que os pregadores estavam com o espírito de UFC gospel eles queriam competir eles acharam que era uma competição de pregação nunca vi se tem isso corrida de pregação competição mas queria um pregar mais do que o outro e um soltar mais revelação do que o outro e o público gosta o cara atrás de mim agora vem um Bruninho agora o Bruninho vai bater em todo mundo e pronto o ringue dentro da igreja eu lembro que eu fiz uma oração eu falei assim pai não permita que eu esteja no altar caído como muitos estão porque o orgulho é o maior indicador que você já caiu você ainda não manifestou isso você já é um caído em potencial falta só você consumar um adultério uma mentira um roubo alguma coisa falta você consumar isso pra você ser descoberto como um pecador mas quando você é um orgulhoso você já caiu em potencial quem pegou? potencialmente você já vai cair já é uma grande promessa então eu subi e falei olha e comecei a honrar cada um dos que falaram antes de mim citando o nome relembrando cada passagem que o fulano falou que o ciclano ensinou nós já estamos consolidados na palavra eu gostaria apenas de de fazer umas colocações e fui retirando o máximo que eu podia de mim quando saímos pra jantar um deles botou a mão sobre a minha mão e falou assim eu quero te pedir perdão eu falei até que fim porque tem os tem os soberbos disfarçados de espiritual também é terrível né eu falei não irmão a caminhada cristã é sim é amadurecer e tal mas você só amadurece quando você já conquistou a sabedoria é impossível você amadurecer a maturidade ela não vem com a idade tem gente de 50 anos que não tem a maturidade gente que tem 25 e já alcançou mais maturidade a maturidade vem quando a sabedoria entra na tua vida você deixa ela ir crescendo dentro de você você vai amadurecendo em tudo nos relacionamentos esses dias uma pessoa me escreveu eu recebo muitos e-mails de gente com vários problemas diferentes eu estou até fazendo uma lista dos problemas que eu mais recebo para preparar algumas aulas algumas mensagens sobre os problemas e uma das pessoas falou assim pastor porque todo homem de 30, 40 anos já podia casar mas só enrola a gente é para você irmã? essa palavra é né? enrola fala que é de Deus fica um tempo depois não sei o que mexe com nossos sonhos mexe com nossos sentimentos vai embora nunca casa com ninguém o que está acontecendo com esse mundo? foi a falta de maturidade isso um homem que não conquistou a sabedoria nunca vai amadurecer a ponto de formar uma família e de ser responsável por ela é por isso que se você está solteira ou solteiro uma das coisas que você tem que observar na pessoa que você está buscando é se ele já conseguiu pagar o preço da sabedoria porque custa caro porque a mulher a bíblia diz que a mulher sábia que edifica a sua casa vai casar com a louca para você ver miga sua louca vai cair tudo quem edifica a sua casa é a mulher sábia você vai ver que a sabedoria ela tem que estar em qualquer coisa que vai dar certo biblicamente então quando o orgulho entra em você ele expulsa a sabedoria presta atenção sabedoria e orgulho não podem estar no mesmo corpo pode atender irmão fica à vontade a gente espera é o Kalel tinha que ser soberba orgulho não podem estar no mesmo corpo que a sabedoria está então quando você recorre a Tchau capítulo 1 versículo 5 que pede sabedoria a Deus a primeira coisa que Deus vai verificar é se tem espaço em você para a sabedoria descer e o que ocupa espaço dentro de você o orgulho e a soberba se você está vazio de orgulho e soberba você tem espaço para receber sabedoria se você está cheio de orgulho não entra nenhum alfinete de sabedoria em você então Deus tem que esperar que através dos problemas da vida através dos traumas através das dores você aprenda e deixe o orgulho de lado porque eu só consegui deixar o orgulho de lado apesar de ser crente desde criança quando eu comecei a sofrer quando eu perdi tudo quando todo mundo me abandonou quando eu percebi que eu era o nada aí eu botei o orgulho de lado então tem gente que parece ter que perder tudo e está estirado no chão como morto emocionalmente financeiramente espiritualmente para perceber que nós não somos nada e que o orgulho não serve para nada e que a soberba não vai te levar a lugar nenhum ninguém gosta do orgulhoso ninguém anda com o soberbo as pessoas suportam o orgulhoso ninguém ama o orgulho então você precisa saber que se você quiser ser cheio de sabedoria e ainda ser ser amado o orgulho e a soberba altivez não podem fazer parte da sua vida e você identifica isso nas pequenas coisas na briguinha em casa quando alguém te faz alguma coisa você quer revidar orgulho não é vingança é orgulho primeiro qualquer pecado como a vingança vai vir depois do orgulho é que você se acha tão importante que você se acha no direito de se vingar é que você acha que é mais importante do que quem te feriu então você quer ferir também é que na verdade o orgulho cega a gente de uma forma que a sabedoria vai embora e a gente não consegue ver um palmo diante dos nossos olhos espirituais outra coisa que o orgulho perdão rouba de você é o seu tempo gente que já era para estar vivendo coisas hoje na empresa no casamento no ministério não está vivendo porque é orgulhoso tem pessoas que eu ajudo hoje e aí começa a ter alguns resultados e fala assim poxa Tiago muito obrigado estou tendo tal resultado mas quantos anos você está fazendo isso há 10 anos por que você não procurou ajuda antes acreditem tem gente que prefere sofrer calado do que abrir do que colocar na luz os seus problemas porque na verdade é orgulhoso ele fala não porque eu tinha vergonha de contar não é vergonha é orgulho ele quer que as pessoas achem que ele está bem pessoas que compram carros que não podem pagar que moram em casas que não podem morar que usam roupas que não conseguem pagar compram 48 vezes na Renner e não conseguem pagar amém Deus está falando com alguns hoje Deus pegou você aí mas por que? orgulho quer ser o que ainda não tem capacidade intelectual espiritual emocional financeira para ser Deus dá conforme a capacidade de cada um para administrar o que foi dado então se hoje o teu limite financeiro é de 3 mil reais saiba que essa é a tua capacidade de administração se você tivesse capacidade para administrar 100 mil Deus já teria aberto uma porta de 100 mil logo se você quer prosperar aproveitando que ele está falando de dinheiro se você quer prosperar financeiramente aumente primeiro sua capacidade Deus só manda azeite quando tem vasilha quando acaba a vasilha que é a capacidade de armazenar não tem mais azeite está lá na história do profeta e da viúva então grave isso para você aprender outra coisa que o orgulho rouba abra comigo em provérbios capítulo 13 versículo 10 provérbios capítulo 13 versículo 10 na minha versão diz assim da soberba só provém contenda mas os que se aconselham acham a sabedoria como está a sua versão aí? versões diferentes por favor leiam alto para eu entender daqui a outra diz discussões da soberba só vem discussões ou seja você tem como ter contenda com você mesmo discutir com você mesmo chegar na espécie você só maluco se for maluco aí claro tem um problema psiquiatra agora a pessoa não tem problema é normal ela discute com ela mesma? sim ou não? não ela tem que ter alguém para discutir então quando a bíblia diz que da soberba provém a contenda ou as discussões em outra versão quer dizer que você vai infernizar a vida das pessoas porque você é um soberbo você vai arranjar probleminha na tua rua você entra para uma tribo aqui da igreja você entra para um grupo aqui de mulheres nada contra as mulheres elas não fazem fofoca nada isso é só questão realmente do exemplo aqui aí você entra para um grupo você entra para um negócio já começa a falar da vida dos outros já começa não sei o que já vem uma briga já vem uma contenda onde você chega tem briga tem contenda o teu problema não é que você adora uma briga o teu problema é que você é orgulhosa e com orgulho provém a contenda você já viu uma mulher bonita chamar outra mulher bonita de feia e a mulher feia chamar bonita de feia vai pensando foi profundo isso é Aristóteles os poetas gregos tem essas é coisa muito profunda porque o orgulho faz você projetar o que você acha de você na vida do outro então uma pessoa que se acha bonita eu não estou falando nem de uma beleza real estou falando da pessoa que se acha ela vê beleza em tudo a pessoa que se vê feia ela olha para a outra pessoa e fala pombagira jezabel ou seja a gente chama isso de inveja mas antes da inveja se manifestar no exterior o orgulho interiormente tomou conta você precisa entender que o orgulho é a base de todos os pecados é o maior inimigo da sabedoria e a bíblia diz da soberba só provém contenda mas com os que se aconselham se acha sabedoria o soberbo não busca aconselho ele acha que sabe o altivo não escuta ninguém ele acha que eu já sei de tudo então se quando vê uma pessoa se aconselhando saiba que é uma pessoa humilde e a humildade precede a honra todo mundo aqui quer ser honrado mas na verdade que a honra é uma escada você primeiro teme a Deus aí com o temor do Senhor vem a sabedoria porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria aí você vem a sabedoria com a sabedoria é ver a humildade que é impossível você ser sábio e não ser humilde quando você conquista a sabedoria você parte para a humildade eu estava em em Portugal agora e aconteceram alguns negócios na passagem aérea e aí o pastor que estava organizando o evento falou assim para mim poxa me perdoa e foi uma distração nossa e não sei o que eu falei pastor eu estou para somar como é que a gente pode resolver eu quero te ajudar a resolver e aí quando resolvemos o problema quando chegou lá ele me abraçou pessoalmente a gente resolveu por telefone e ele falou assim olha muito obrigado porque você foi muito humilde nessa situação eu falei não não você está confundindo eu fui sábio é porque quando você age com sabedoria as pessoas te acham humilde quando você age com sabedoria as pessoas interpretam humildade em você mas na verdade é porque você é sábio você para para pensar o que eu vou ganhar se eu criar um problema com essa situação o quanto eu vou desgastar o meu emocional e o dele se eu comprar essa briguinha aqui você começa a pensar sabe a sabedoria te faz pensar calcular o impacto da decisão você começa a ficar mais prudente aí você parte se humilha e fala não não irmão está tudo bem como é que a gente vai resolver eu quero te ajudar então a humildade se manifestou não porque você oh que homem humilde é porque você conquistou a sabedoria e ela se expressa através da humildade não tem outro caminho para ela se manifestar na verdade é que você é tão inteligente porque a sabedoria é a explosão da inteligência espiritual você é tão inteligente que você já viu que não vale a pena entrar naquela briga não vale a pena entrar naquele desgaste não vale a pena apesar do teu cônjuge ter te ferido ficar três horas sem falar com ele porque você vai perder três horas de desfrutar não vale a pena você mesmo se sentindo uma criança de Deus ficar sem falar com Deus seis horas podendo já estar jogando videogame porque tem gente que já deixou de falar até com Deus eu não quero mais falar com ele se ele quiser ele que fale comigo eu conheço gente assim acredita então a terceira coisa depois do tempo depois de oportunidade que o orgulho vai te roubar são os teus relacionamentos a sabedoria constrói relacionamentos o orgulho te rouba as tuas amizades os teus relacionamentos sentimentais amorosos teu casamento teu futuro casamento qualquer tipo de relacionamento entre pai filho entre amigos entre pastor e ovelha entre empregado e patrão qualquer tipo de relacionamento é abalado até ser destruído quando não tem sabedoria não tem sabedoria porque o orgulho está ali e onde tem orgulho tem destruição de relacionamento a gente identifica o orgulho na gente através de várias coisas se quiser ele vem falar comigo eu não vou falar com ele orgulho mas foi ele que errou mas a bíblia diz que se alguém não está falando contigo e você sabe antes de trazer tua oferta anotar você vai lá e se reconcilia com ele a bíblia sempre vai apontar para a sabedoria e para a humildade sempre ela nunca vai te dar outro caminho e por último a quarta coisa que você perde depois das suas oportunidades depois do seu tempo e depois dos seus relacionamentos a quarta coisa é a coisa mais preciosa e você só perde se tiver orgulho dentro de você abre comigo em Salmos capítulo 10 por favor Salmos capítulo 10 versículo 4 por causa da altivez do seu rosto em algumas versões por causa da sua soberba o ímpio não busca a Deus e todas as suas cogitações são que não há Deus a quarta coisa que você perde por ser orgulhoso é a tua salvação e essa é a coisa mais preciosa que você tem Salmos capítulo 10 versículo 4 diz o seguinte que por causa da soberba por causa do orgulho por causa da altivez diz a minha versão o ímpio não busca a Deus ele não busca a Deus porque não acredita em Deus ele não busca a Deus porque ele é orgulhoso é isso que a Bíblia está falando sabe por quê quando o ímpio quando o filho dele entra na UTI e o médico desengana ele busca a Deus ele pede oração na igreja ou seja ele sempre acreditou em Deus quando o negócio está feio mesmo ele vai pedir oração para você porque ele sabe que não tem outro jeito ele sabe lá no meio de todo o pecado que ele está vivendo que não tem outro caminho porque ele hoje não está buscando a Deus não é porque ele não acredita é porque ele é soberbo é isso que a Bíblia está falando não é o que eu acho eu não acho nada a Bíblia está falando que o ímpio por causa da soberba não busca a Deus e em todas as suas cogitações ele diz não existe Deus não tem Deus porque ele quer viver do jeito que quer viver quando você começa a viver do jeito que quer viver você mostra que é um orgulhoso porque todo humilde está submetido a uma direção a uma instrução quem quer viver a lavante você é orgulhoso então por causa do orgulho a sabedoria sai da tua vida e sem a sabedoria você perde oportunidades você perde tempo você perde relacionamentos e perde até a tua salvação eu não acredito mais eu não acredito que uma pessoa no mundo de hoje aceite viver sem sabedoria eu não acredito nessa pessoa ela não pode falar que realmente ama a Deus e que quer Deus se ela não está buscando sabedoria porque você vai ter que tomar decisões esse final de semana ou na segunda-feira você vai ter que fazer negócios semana que vem ou talvez até amanhã você vai ter que lidar com os teus relacionamentos você vai ter que lidar com coisas dentro da tua casa como você vai lidar com tudo isso sem sabedoria como você vai tomar todas as decisões sem sabedoria e às vezes você fala poxa mas eu tenho buscado pastor eu leio a bíblia eu assisto teus vídeos eu faço tal coisa porque não acontece porque tem orgulho dentro de você e enquanto tem orgulho sabedoria não entra enquanto tem altivez a sabedoria não chega enquanto tem soberba ela está longe de você então não depende da pregação que você escuta e nem do poder que sai do altar depende de onde você decidir abrir espaço dentro da tua vida tirar o orgulho tirar a soberba se rasgar diante de Deus e falar Deus tira o orgulho de mim para que possa ter espaço para a sabedoria entrar é uma decisão que você tem que tomar engraçado eu sou o mesmo Tiago de antes mas nunca agi com tanta sabedoria como nos últimos anos por acaso depois de que eu quebrei e deixei meu orgulho de lado então por coincidência deve ser quando eu deixei meu orgulho de lado eu comecei a ficar sábio o que eu estou pregando hoje é o reflexo real da minha vida como eu falei que eu só estou no início que eu só estou nesse altar por causa de uma coisa eu só estou nesse altar por causa da humildade que a sabedoria traz porque eu já poderia ter caído em várias situações já poderia ter entrado em várias contendas eu já poderia ter criado guerras eu já poderia ter me vingado de pessoas eu poderia ter falado mal de pessoas eu poderia ter feito muita coisa mas por causa da sabedoria a minha posição é de humildade já tive ambiente que eu podia acabar com uma pessoa com uma informação que tem e não acabo por quê? porque eu não sou Deus para determinar quem cai e quem levanta porque se você faz uma pessoa cair você é um candidato a colher o que plantou então não reclame quando você cair em qualquer coisa em qualquer situação então eu comecei a ter que tratar isso e arrancar de dentro de mim para poder ter espaço para a sabedoria e tem pessoas que estão aqui hoje que precisam arrancar o orgulho a altivez a soberba e talvez você nunca tenha percebido o que era mas talvez com essa palavra a palavra de agora você tenha falado meu Deus eu acho que na verdade eu sempre acho que estou certo eu sempre acho que a razão tem que estar comigo eu fico sem falar com os outros dias, horas, meses quando eu estou chateado eu nunca consigo ir pedir perdão tenho uma dificuldade de pedir perdão se você tem dificuldade de pedir perdão você é orgulhoso pastor, dá um nome mais leve não tem é orgulho mas ele que me feriu é orgulho não tem outro nome o teu orgulho ferido não te deixa ir lá pedir perdão porque você se sentiu ferido por alguém que comiu na sua mesa por alguém que era para ter te protegido porque etc, etc você vai criar mil desculpas na tua mente para defender o orgulho mas enquanto o orgulho estiver aí enquanto a soberba estiver aí a sabedoria não entra e sem sabedoria você não vai a lugar nenhum então eu quero fazer um trato com vocês se você quiser vir semana que vem faz um pacto com Deus hoje pede a Deus hoje por orgulho sair fora de você arranca isso de mim para que você tenha espaço para receber tudo que nós vamos entregar nas sextas-feiras para que você não venha só mais num culto legal que escutou uma palavra boa para que realmente comece uma mudança radical profunda verdadeira na tua vida para que as coisas comecem a andar de uma vez por toda para que 2018 realmente seja o melhor ano da tua vida para que você saia do misticismo e comece a viver a realidade do reino de Deus para que você pare de ser visto só como aquele crente chato e vire uma pessoa que influência no teu bairro na tua cidade para que as pessoas ao invés de trocarem de calçada quando vem você façam fila na porta da sua casa para pegar conselhos porque só em você tem sabedoria naquele lugar quando tem mil pessoas para serem promovidas é só você que é promovido porque quem melhor do que você para governar aquele lugar foi o que faraó falou quando viu José eu poderia pregar sobre José agora mais uma hora porque ele é um dos maiores exemplos de sabedoria e humildade porque quando ele tinha poder para se vingar ele preferiu ser humilde e alimentar quem vendeu ele para o Egito ou seja é impossível que ele tivesse a sabedoria divina para interpretar sonhos e fosse orgulhoso ao mesmo tempo é impossível então logo logo pega essa revelação logo ele perdoa os irmãos dele não porque ele era um grande homem de Deus humilde mas porque ele já tinha sabedoria onde a sabedoria está o orgulho não pega como ele já tinha sabedoria para interpretar sonhos o orgulho não conseguiu entrar nele então quando ele vê os irmãos ele não pensa em vingança ele pensa em perdão e esse é o mais lindo de tudo que se Deus te der sabedoria o orgulho não te pega mais a altivez não te pega mais a soberba não te pega mais eu vou repetir tem gente que acha que não é orgulhoso porque é pobre pobre financeiramente então ele acha já que eu sou humilde de condição financeira eu sou humilde também de espírito não, não confunda não confunda eu quero repetir isso o Espírito Santo está pedindo para repetir tem muito rico humilde tem muito pobre orgulhoso não se trata de condição social se trata de condição de espírito se trata do quanto você teme a Deus o nível de temor que você tem a Deus determina o nível de sabedoria que cai sobre a tua vida hoje e o nível de sabedoria que você recebe hoje determina o nível de vitórias que você vai ter essa semana esse mês esse ano e eu quero declarar que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para você vai ser um ano de muita paz de muita prosperidade portas abertas Deus vai te dar sabedoria para empreender para ter ideias que você nunca teve Deus vai te dar capacidade Deus vai te dar uma vida espiritual emocional financeira tão próspera que você vai poder empreender qualquer sonho e realizar isso vai ser possível através da sabedoria divina que só cai sobre quem é espiritual e só é espiritual quem teme a logo o orgulho tem sido inimigo de você temer a Deus o orgulho tem sido inimigo da sabedoria o orgulho tem sido inimigo da humildade o orgulho tem sido inimigo que tem feito você seguir por caminhos que não deveria seguir o orgulho tem sido inimigo e aí